Muito tempo. Então eu era meio deslocada, na verdade, mas eu andava mais com os nerds. Cheguei a ter namoradinho na escola, eu comecei a namorar muito nova, na verdade. Ah, é? Eu comecei a namorar com 14 anos. Ah, é uma idade normal até. Quer dizer, eu acho que eu também comecei a namorar com 14. Mas é que daí eu fiquei até os 18, né? Fiquei 4 anos, logo de cara, assim. É, tipo, eu também. O meu primeiro namorado eu comecei a namorar com 14, só que eu fiquei mais tempo ainda. Eu fiquei com ele até 21. Olha só. 7 anos de namoro. Que coisa. A minha pergunta pra você é, você era feliz? Eu era. Porque eu não era. Ah. Eu fiquei 4 anos com esse namorado e ele era abusivo, era um namorado abusivo. Ui, isso aí fodeu. É. No mau sentido da coisa, né? Foi. No mau. E aí, quando que você descobriu que ele era abusivo, você só teve noção provavelmente... Depois que acabou. Depois que acabou. É porque, assim, quando eu comecei a namorar com ele, eu sempre fui da pessoa, talvez eu seja meio a chata, assim, da situação, mas eu sempre fui a pessoa que tentava encontrar alguém pra eu ficar pro resto da vida. Eu tinha essa vontade, né? Desde novinha você já tinha, então. Aquele sonhinho, né? De adolescente, eu acho, sabe? De tipo assim, nossa, eu quero ser aquela pessoa que vai encontrar alguém na minha época de escola. Iludida. Mas, assim, encontrei um menino que gostava de mim e eu achava ele legal. Ele investiu bastante em mim, que era uma coisa que pra mim sempre foi muito importante. E aí, eu dei a chance... Investiu em que sentido? Tipo assim, ele ia atrás, entendeu? Ah, tá. Entendi. Ele se mostrava super interessado. É, interessado. E pra mim, isso sempre foi muito importante, porque eu nunca fui muito afim de ficar indo atrás de ninguém. Então, pra mim, era muito bom que ele demonstrou tanto interesse e tal. E eu sou uma pessoa bastante cabeça dura, então pra mim isso é importante, a pessoa realmente ter certeza do que ela tá fazendo. E, enfim, dei a abertura, a gente começou a ficar junto. Desde o começo ele quis namorar, então a gente, desde o primeiro beijo, a gente já tava namorando, um negócio doido assim. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que ele ficava com muitos ciúmes e era muito agressivo. Então, ele era agressivo, mas ele não era agressivo comigo, ele era agressivo com todo o resto. Então, ele chegou a brigar comigo e quebrar a mão. Nossa, tipo de socar a parede, assim. Socou uma árvore e quebrou a mão, brigando comigo. Teve um outro momento em que ele deu algumas cabeçadas, tipo assim, no portão da casa dele quase desmaiou. Meu Deus. Nível, assim, doido, né? Doido. E aí, quando eu tentava terminar, no meio desses quatro anos, ele falava que ia se matar. E aí, eu achava, meu, eu já vi esse menino fazer tanta coisa, quebrou a mão, né, batia a cabeça até quase desmaiar. Ele vai se matar mesmo. Eu tinha medo, então eu fiquei com ele até os 18 anos, até eu ter maturidade suficiente pra virar pra ele e falar. Eu cheguei a falar, se você se matar, se for pra me deixar com culpa, não perca seu tempo. Eu tive que falar isso. Ele chegou pra me falar assim, eu vou deixar uma carta. Vou deixar uma carta escrita que foi por sua causa. Gente, eu falava... Temor psicológico total, né? Aí eu falava, deixa. Não vai adiantar nada. Mas foi assim, com o cu na mão, assim, né? Sim, imagina o quanto você pensou e refletiu sobre isso e pensou em diversas outras possibilidades, até ter coragem, né? Teve um momento. De falar isso, porque dá medo, poxa. Teve um momento dentro do relacionamento que eu me sentia tão presa nele, que eu queria que ele me batesse. Chegou nesse... Pra você ter uma força de romper. Exato. Porque eu não sentia que eu conseguia buscar algum motivo forte o suficiente na minha cabeça pra terminar. Então eu queria que ele me batesse. Eu queria que ele ficasse bravo comigo e me batesse pra eu poder dizer, olha o que você fez. Agora não tem mais... Não tem o que ninguém falar. Não tem o que eu falar, não tem o que você falar. Não tem o que ninguém julgar. Você me bateu, já era. Mas ele nunca fez isso. Então a violência física dele era só contra ele, mas com você era abuso psicológico. E as pessoas viam isso? Eu acho que as pessoas, no geral, não. Mas ele chegou a ter uma dessas demonstrações, esses acessos dele na frente de alguém ou era só com você mesmo? Não. Assim, comigo, me atacando, acho que na frente de ninguém não. Mas com ele próprio, ele fazia na frente de quem fosse. Não tinha problema nenhum. Teve até um determinado momento em que eu tava tentando sair daquilo ali. E aí eu pensei, poxa, na próxima vez que ele tiver um surto, eu vou sair fora. E quando eu tentei sair fora, a mãe dele me segurou. Falou, pelo amor de Deus, não vai embora. Se você for embora, ele vai me bater. Nossa, gente do céu! Eu tive que ficar. E aí eu fiquei. E ele tem irmãos, assim, Tinha? Tem. E elas eram doidas, assim, que nem ele também? Ou era uma coisa só dele? Não, elas não. Elas não. São irmãs. São irmãs. Mas ele era agressivo pra cima delas também. E acontece muito isso, né? De, das mães, dos caras, depositar na, tipo, Nora, né? Ou futura Nora, é uma responsabilidade que não é delas, né? É. Mas, assim, até os meus próprios pais faziam isso. Ah, é? Seus pais sabiam, então, do que tava acontecendo? Mais ou menos. Acho que não no grau que acontecia. Mas eles sabiam que, por exemplo, ele quebrou a mão. Eles sabiam que ele tinha quebrado a mão em uma briga comigo e tal. Mas os meus pais sempre foram do tipo de acreditar que a gente pode esperar o bem das outras pessoas e tal. Então, a minha mãe mesmo falava pra mim que eu tinha que ser a pessoa que ia mudar ele, que ia salvar ele e tal. Isso também gerava uma certa dificuldade pra mim de sair daquele relacionamento.